Oi gente, tudo bem? Pessoal, tá vendo esse marshmallow aqui, esse potão de marshmallow? Pessoal, eu paguei 10 reais no mercado e faz tempo que eu tava querendo comprar ele da marca Marvy pra mim fazer umas trufinhas, uns bombons, umas teta de nega, né? E também fazer o ovinho de páscoa recheado. Eu vou usar, gente, essa forminha aqui, ó, que ela se parece com uma teta de nega e eu vou usar essa forminha aqui, ó, de ovo de páscoa de 50 gramas pra gente fazer o teste que eu quero muito ver se esse marshmallow é gostoso, tá? E se dá certo também pra chamuscar ele, dourar ele em cima. Então, vamos fazer a teste junto aqui nesse vídeo. Eu já abri aqui, ó, vou abrir aqui pra gente ver, eu abri só um pouquinho aqui. Eu vou abrir aqui o restante aqui pra gente ver como que ele é, tá? Ó, pessoal, ó. Ó, ele é bem, bem ponto de marshmallow mesmo, né? Olha que legal. Eu gostei do gosto dele, tá? Aí vamos ver como que vai ficar no chocolate, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, gente. Eu tenho aqui, gente, a forminha de teta de nega. Vou fazer primeiro aqui os ovinhos, né? Vou fazer aqui dois ovinhos. Esse aqui a gente vai, a gente mesmo vai provar aqui pra gente aprovar, pra gente fazer pros clientes, né? Tchau, 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 tchau. Gente, vou começar aqui primeiro, né? Já tirei da geladeira, ó, já tá firminha ali o nosso chocolate. Eu coloquei cobertura fracionada, tá, gente? Agora, ó, achei ele meio... Ele é bem firminho, gente, ele não desmorona, tá? Tem que ir com cuidadinho aqui, porque ele dá uma grudadinha na hora da gente puxar aqui, ó. Ele é bem firme, ele não desmorona. Eu mexi com a colher, coloquei aqui na manga de confeitar. E ele continuou do mesmo jeito, né? Pronto. Dá uma batidinha aqui, ó, pra ele ver se ele desce. Aí, agora, é só a gente cobrir, né? Vamos cobrir aqui. Pra tampar aqui, nosso bombonzinho. Eu vou chamar ela de teta de nega, porque é parecidíssimo com teta de nega, essa forminha. Depois eu vou provar, pessoal. Eu já gostei, tá? Não sei se vocês vão gostar, mas eu gostei. Eu tenho esse paladar de meio de criança, assim. E que aí, um monte de gente gosta de teta de nega, né? Um monte de adulto aí gosta de teta de nega. Vai dizer que não, né? De marshmallow. Ó, gente, agora eu volto pra geladeira até ele cristalizar e vou fazer os ovinhos. Então, pessoal, olha, aqui eu já fiz um, gente. Olha, eu passei no maçarico. E eu vou passar com vocês aqui, juntinho com vocês também, no maçarico. Eu só tava testando pra ver se dá certo antes. Agora, nós vamos fazer o ovinho fechado, né? Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Tem que cuidar um pouco que ele... Ó. Ele dá uma puxadinha, né, pessoal? Cuidado pra não melecar os cantinhos, que é onde a gente vai grudar a casquinha, né? Ó, vamos fechar a casquinha, né? Então, deixa só passar o chocolate antes, né, gente? Eu já ia fechar a casquinha sem o chocolate. Pra fechar a casquinha, eu pego aqui, gente, ó, um pouquinho de chocolate. Deixa eu só limpar minha mão aqui. Ó, gente, ó, coloco chocolate aqui na... Em voltinha, na volta, tá? Em volta da casquinha. Nossa, fiz um buraquinho tão pequeno aqui, gente, que tá sem condições. Agora, eu fiz ele muito grande, mas vai dar certo. Só pra gente fechar aqui a casquinha, é só pra gente testar, gente, tá bom? Só pra gente testar. Que esse aqui é a gente mesmo que vai comer aqui em casa, né? Olha só, gente, que legal. Vou sujar aqui. Ó, fechei aqui a casquinha. Deixa ela ali pra ela... Secar. Agora, eu vou fazer aqui junto com vocês a mesma coisa que eu fiz ali. Gente, eu fiz assim, ó. Ó, ele não modela, tá? Ele não modela. Eu tentei modelar ele no bico, mas ele não modela. O que, de repente, a gente pode conseguir fazer com ele aqui, é tentar fazer uns biquinhos, né? Vamos tentar puxar assim, ó. Tentar fazer um biquinho. Ó, mas ele não vai fazer. Provavelmente, ele não vai fazer este biquinho, né? Ó, ele não desanda, tá, gente? Ó, ele continua ali. Do mesmo jeito. Mas eu tô doida pra provar esse aqui. Agora, eu vou fazer aqui junto com vocês, tá? Deixa eu colocar ele aqui. E eu vou ligar aqui, né? Ligar aqui o maçarico. Só um pouquinho, gente, que eu tô ligando o maçarico aqui. Ó. Pronto, gente. Vocês viram? Passei ele no maçarico aqui, juntinho com vocês, tá? Então, agora eu vou tirar lá os bombonzinhos e vou cortar pra gente ver como que ficou e provar. Gente, então eu vou cortar este aqui pra gente ver. Pessoal, deve tá uma delícia. Deve tá muito gostoso esse aqui, gente. Maçaricado é tudo de bom, não é, amor? Olha só. Que delícia que deve ter ficado, gente. Olha, ficou perfeito, não ficou? Agora eu vou dar uma mordida aqui. Hum! Hum! Tudo de bom, gente. Hum! Gostei muito. Hum! Pessoal, que delícia! Vamos ver agora como que ficou este aqui. A teta de nega. Hum! Dá uma mordida aqui na teta de nega. Hum! Muito bom, gente. Gostei, viu? Gostei muito. E ele não perde a... A liga dele, tá? Ele fica sempre firminho, ó. Claro, ele vai assim com o tempo, ele vai só desandando. Um pouquinho, se você deixar nessa posição aqui, né? Mas quem que vai deixar? Quem pegar vai comer tudo, não é verdade, gente? Ó. Eu mesma tô comendo tudo aqui. Tá muito gostoso. Hum! Hum! E o ovinho... Eu tentei dar uma mordida aqui nele. E ele abriu. Então, ele tá assim, ó. E esse aqui, eu vou comer. Tá bom? Pessoal, se você gostou aí da dica, dá o teu like, teu joinha. Se inscreve no nosso canal. E ativa o sininho pra receber notificação de quando eu gravar mais vídeo, tá? Um beijo! Tchau! Tchau! Tchau!